Olá, o Conexão Eleitoral começa agora. Hoje nós vamos mostrar o lançamento do programa Justiça Eleitoral Itinerante na Bahia. Você também vai ver o que fazem os mesários e como ser voluntário para trabalhar nas sessões eleitorais. O Justiça Eleitoral Itinerante continua rodando o país. A Bahia foi o último estado a receber o programa. Um lugar com tudo o que os jornalistas precisam para a cobertura da votação. É o Centro de Divulgação das Eleições. E ainda, a preparação da Justiça Eleitoral para as eleições de outubro. Você vê tudo isso agora no Conexão Eleitoral. As sessões plenárias do Tribunal Superior Eleitoral voltaram. Os ministros realizaram a primeira sessão do segundo semestre forense de 2018. Durante o mês de julho, foram 85 decisões tomadas pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE recebeu do Tribunal de Contas da União uma lista com quase 8 mil nomes de gestores que tiveram as contas públicas rejeitadas. O balanço foi feito pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, na abertura do segundo semestre forense. Ele ainda lembrou o encontro internacional sobre fake news. Ele produziu resultados palpáveis, porque nós tivemos adesão de partidos, marqueteiros, plataformas. Tanto assim é que o WhatsApp limitou o número de comunicações. O Facebook retirou conteúdos que entendeu que representavam fake news. O programa Justiça Eleitoral Itinerante continuou durante o recesso. Santa Catarina, Goiás e Bahia já fazem parte do projeto. A Justiça Eleitoral não só é acessível ao cidadão, como ela vai ao cidadão. Então nós fomos às comunidades para biometrizarmos as pessoas ainda faltantes naquele período. E vamos terminar agora em Belém do Pará com a realização também de uma eleição simulada em cidades ribeirinhas de Belém do Pará. Na sessão plenária que abriu o segundo semestre forense, os ministros do TSE julgaram 22 processos. O Tribunal Superior Eleitoral tem um espaço exclusivo para ajudar a imprensa a levar aos eleitores todas as informações sobre a votação. É o centro de divulgação das eleições. O espaço foi preparado para atender profissionais da imprensa. Eles vão ter à disposição computadores, telefone, internet, cabines de gravação e também um local adequado para entradas ao vivo na programação dos veículos de comunicação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, participou da inauguração do Centro de Divulgação das Eleições de 2018. Ele destacou a importância do trabalho da imprensa. Nessa novidade que representa as notícias fraudulentas, as notícias enganosas, nós fizemos vários convênios, fizemos vários pactos de auxílio, mas sempre dissemos que a fonte primária do Tribunal Superior Eleitoral seria o jornalismo profissional. Democracia e eleição só convivem bem quando nós temos o que temos no Brasil, um excelente jornalismo profissional. Ter acesso às informações com segurança e agilidade vai ajudar no trabalho desses profissionais. Você ter acesso direto da fonte é muito mais tranquilo, muito mais qualidade para você passar essa informação para telespectador, para ouvinte, para todo mundo que está acompanhando essa notícia em tempo real em todo o Brasil. O credenciamento dos profissionais vai até o dia 14 de setembro. No Centro de Divulgação das Eleições, os jornalistas também poderão participar de palestras. Esse ano nós decidimos movimentar o CDE, transformar o CDE num espaço útil, não somente no dia das eleições, mas também no período que precede as eleições. Então nós vamos ter uma série de atividades aqui, dentre elas um ciclo de palestras sobre temas relacionados ao processo eleitoral. Aqui é o coração da divulgação dos resultados e dos aspectos que envolvem as eleições. Os profissionais que vão trabalhar aqui vão ter acesso diretamente aos dados, aos boletins de urna e a toda e qualquer outra informação relativa ao processo eleitoral, tanto antes quanto no dia das eleições. O programa Justiça Eleitoral Itinerante esteve na Bahia. Veja agora tudo sobre a visita da Escola Judiciária do TSE a Salvador. Pergunta, réplica, tréplica? 30 segundos para responder ao nobre candidato. As propostas aqui são reais. Eu sou candidata a governadora porque eu quero defender as causas do meu colégio e a causa que eu acho que está tendo em falta, tanto nos colégios como na sociedade, que é a diversidade e a igualdade entre as pessoas. Os jovens disputam os votos na maior paz porque o foco é pensar em melhorar a vida do cidadão. Mais atividades nas escolas públicas, mais debates, atividades assim como essa, mais passeios, que a gente aprenda mais relações entre escolas públicas e particulares. Uma das etapas da Justiça Eleitoral Itinerante realizada nas escolas públicas, como essa aqui de Salvador, foram montadas cabines de votação para uma eleição fictícia, a prefeitura. Aqui, os estudantes vão treinar como eleitores, mas também como os políticos do futuro. Eles são os próprios candidatos. Criar os eleitores do futuro, os políticos do futuro, dando a essa juventude nações básicas de cidadania para que eles comecem a sua vocação ciente desses valores fundamentais. As candidaturas foram apresentadas em vídeos, como as campanhas eleitorais que a gente vê na TV. Com a educação, onde o governo invista mais em passeios escolares. E com a urna eletrônica, os mais de 300 alunos de quatro escolas da Rede Estadual de Ensino da Bahia escolheram governador, deputados estaduais, prefeito e vereadores. A cada nome divulgado, os eleitores festejavam no tom da alegria baiana. No Fórum Rui Barbosa, a Justiça Eleitoral Itinerante foi apresentada para magistrados, servidores e advogados. Esse projeto de Justiça Itinerante vir exatamente se acontecer dois meses antes da eleição, efetivamente é um momento de grande expectativa, é um momento de grande realização para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. No ciclo de palestras, o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, falou sobre a importância da inclusão social no contexto político do país. A Justiça Eleitoral tradicionalmente sempre se comprometeu com competências tradicionais, como a jurisdicional, a administrativa, a consultiva e a normativa, mas principalmente a partir da gestão do ministro Fux, essa preocupação com o social se intensificou. Carlos Eduardo Frazão, secretário-geral da presidência do TSE, falou sobre o papel do juiz eleitoral durante as eleições de 2018 e os registros de candidatura. Já o ministro Sérgio Banhos fez um debate sobre as propagandas eleitorais diante de um cenário de recursos limitados pela proibição da doação de empresas para campanhas. O compartilhamento na internet de notícias falsas nas eleições de 2018 também foi assunto debatido no encontro. No fim do evento, todos foram homenageados pelo trabalho desenvolvido na Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, lembrou que o importante é poder facilitar para o eleitor o acesso à justiça e, principalmente, estimular o debate sobre a democracia e a consciência política. Para que seja um voto consciente, ele precisa de bastante informações, não só sobre aqueles direitos comezinhos, mas também sobre como aferir o melhor candidato para representá-lo no parlamento. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo realiza teste de campo para as eleições de outubro. No Acre, a ex-ministra do TSE, Luciana Lócio, faz uma palestra sobre a participação da mulher na política. E saiba como a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro trouxe um robô para ajudar no atendimento aos eleitores. Quer saber como tirar a segunda via do título de eleitor? Ou o que fazer para ser mesário nas eleições? No Facebook do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, você tem as respostas na hora. O robô que está pronto para fazer o atendimento foi criado por meio de uma parceria da Ouvidoria, da Assessoria de Comunicação e da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE Fluminense. A ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, deu uma palestra em Rio Branco, capital do Acre, sobre a participação da mulher na política e na sociedade, bandeira que sempre defendeu enquanto fazia parte da corte eleitoral. O evento foi realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado. No Espírito Santo, o TRE fez a última etapa do teste em campo dos sistemas eleitorais de totalização e ecossistema da urna, que vão ser utilizados nas eleições gerais de outubro. O evento serve para verificar todo o processo de votação e garantir a segurança do pleito. No próximo bloco, você vai ver quem são os brasileiros que vão às urnas em outubro. Não saia daí! A Justiça Eleitoral apresentou um perfil do eleitorado brasileiro. As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores do país. O Brasil tem mais de 147 milhões de eleitores. Os dados divulgados pela Justiça Eleitoral mostram que houve um crescimento de 3,14% em relação ao número de eleitores em 2014. No exterior, também houve um crescimento do eleitorado. Passou de pouco mais de 354 mil eleitores para mais de meio milhão, um crescimento de 41,37%. A pesquisa foi apresentada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, na inauguração do Centro de Divulgação das Eleições. Na oportunidade, o ministro Luiz Fux também destacou que o eleitorado feminino é maior. Nós temos as mulheres, na maioria do eleitorado brasileiro, cerca de 77 milhões. Já o gênero masculino reúne 70 milhões de cidadãos. Então, o percentual feminino maior, o que indicia não só uma capacidade ativa maior, como a capacidade passiva de serem eleitas também. Já eleitores transexuais ou travestis que optaram pelo nome social pela primeira vez este ano chegaram a 6.280. Os eleitores com faixa etária entre 45 e 59 anos são a maioria do eleitorado. Já os jovens entre 16 e 17 anos correspondem a menos de 1% do eleitorado, enquanto a parcela acima dos 70 anos teve um aumento de 11,12% em relação a 2014. Os eleitores com alguma deficiência ou mobilidade reduzida atingem a marca de 940.613 eleitores. Nós temos pessoas com deficiência, muitas cadeirantes, e que nós estabelecemos nesses nossos encontros, como regra geral, que as sessões eleitorais devem construir com a rapidez possível rampas de acesso e que essas sessões onde essas pessoas votam fiquem no primeiro piso, para facilitar exatamente o exercício de todas essas funções. O número de brasileiros identificados com a biometria chega a quase 74 milhões de eleitores, corresponde a metade do eleitorado. O maior colégio eleitoral é São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, lançou a coletânea Tratado de Direito Eleitoral. A obra tem o objetivo de ser a principal fonte de pesquisa sobre direito eleitoral existente até agora. O livro lançado no Salão Nobre do TSE serve de fonte de pesquisa acadêmica e profissional em direito eleitoral. A coletânea tem oito volumes e conta com a contribuição de mais de 200 especialistas. A importância dessa coletânea para a comunidade jurídica eleitoral é muito grande, na medida que nós temos várias monografias na coleção que retratam aqueles institutos mais incidentes aqui nos debates na justiça eleitoral. Então, é uma obra, digamos assim, singular, pioneira, de comentários à legislação eleitoral, tratando daqueles temas mais relevantes. Aqui estão reunidos os principais estudos e debates sobre direito constitucional eleitoral, direito partidário, elegibilidade, ineligibilidades, propaganda eleitoral, financiamento e prestação de contas, direito processual eleitoral, abuso de poder e perda de mandato, além de direito penal e processo penal eleitoral. O direito eleitoral e a justiça eleitoral cresceram muito de importância e acho que em boa hora vem essa excelente coleção. É uma coleção de oito volumes, alentado, mas é um curso completo de direito eleitoral também. Entre os autores que participam do livro estão ministros, ex-ministros, advogados, servidores do TSE e de tribunais regionais eleitorais. Nós temos uma eleição com regras novas, onde sempre, dada a própria novidade, inerente à novidade, vem a dúvida e é uma obra que traz diversos pensadores, diversas ideias para que aqueles que forem trabalhar no processo eleitoral possam ter argumentos pró ou contra o que vier a ser decidido. Muita gente recorre a planilhas, listas e calendários para deixar a vida mais organizada. Na justiça eleitoral, não é diferente. Em ano de eleição, todas as datas importantes para candidatos, partidos, eleitores e servidores são reunidas em um único documento. Michelle tem um apelido carinhoso. Eu sempre fui muito organizada. As minhas amigas falam que eu sou a maníaca das listas, porque eu sempre fazia lista para tudo. Aquela sensação boa de você olhar para a lista e ticando, né? O que você já fez? Isso que me motivava, assim, tipo, me deixava tranquila. Será que as amigas têm razão? Dá só uma olhada nas anotações. Contas de casa, atividades da semana, lembretes, aniversários, cardápio da semana, com direito a várias cores de identificação. Mas calma, o melhor está por vir. A família vai viajar e a Michelle vai levar as refeições da filha congeladas. Como eu tenho uma bebê, né, de um ano e onze meses, eu já fiz o cardápio com tudo que ela vai comer durante a viagem. A gente vai para a cidade de praias, geralmente a comida é mais pesada, e aí fiquei com esse receio, né, de dar um probleminha na alimentação dela, e aí acaba afetando o intestino, e aí é um desgaste na própria viagem. No trabalho é a mesma coisa. Todas as tarefas registradas em planilhas. Michelle garante que toda essa organização traz resultados positivos. Eu acho que eu nunca esqueci de pagar nada na minha vida. Nunca tive o problema de esquecer o aniversário de ninguém. Acho que nunca passou nada despercebido assim por mim, porque eu sempre planejo as coisas a longo prazo. Pensando nisso, nasceu o calendário eleitoral. A ideia foi organizar todos os prazos e assuntos sobre as eleições por mês, dia e ano. Tudo para facilitar para servidores, candidatos e cidadãos. O calendário eleitoral é uma norma, né, que o TSE aprova para a eleição. Só que ele tem o objetivo de ter a ordem cronológica, de todos os marcos legais que estão em resoluções nossas, na legislação mesmo, na lei das eleições, 9.504, no Código Eleitoral. Só que ele apresenta isso de uma forma cronológica, com todos os marcos e datas importantes. O calendário está publicado no site do Tribunal Superior Eleitoral, em eleições. Por exemplo, vamos saber os prazos de agosto. Olha só, dia 5 é o último dia para a realização de convenções partidárias. Já dia 15 é o último dia para solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral. É uma segurança para que nada escape, ou para que, e isso para a Justiça Eleitoral, para que a gente não deixe de, principalmente na parte de administração da eleição, que a gente não deixe passar nada. E para os candidatos, para os eleitores, para os partidos, é uma forma de Justiça Eleitoral de a gente tornar o mais transparente possível. Que a gente, além de zelar por todo o processo eleitoral, a gente quer que todos saibam as regras, como funciona, e impedir que alguém, por desconhecimento, deixe de cumprir alguma coisa ou aja de uma forma errada. Então, é uma forma de deixar ainda mais didático para todos os envolvidos no processo eleitoral. Então é isso, eleitor. Você já tem a ferramenta para ficar de olho se candidatos e partidos estão cumprindo o que manda a lei. Depois do intervalo, vamos mostrar como é o trabalho dos mesários. É já já, no Conexão Eleitoral. Além de exercer a cidadania, o mesário recebe vários benefícios durante as eleições. Vamos conhecer agora? Desde 2004, a Justiça Eleitoral trabalha para incentivar a atuação dos mesários, a fim de que o eleitor se apresente espontaneamente e exerça a cidadania nas eleições. É o cidadão ali exercendo o direito de deixar todo mundo votar. Então, a função do mesário é muito relevante. Eles vão fazer o trabalho acontecer ali com segurança e com tranquilidade. Nas eleições municipais de 2016, foram cerca de 1 milhão e 900 mil mesários. Deste total, aproximadamente 50% foram mesários voluntários. Para ser mesário voluntário, não basta a gente querer apenas. Precisa haver um mínimo de perfil. Então, mínimo de escolaridade para poder operar adequadamente o equipamento eletrônico, para poder lidar com as pessoas. É claro que não pode haver um grau de parentesco muito próximo com candidatos. Então, há uma série de requisitos que são observados pelo cartório eleitoral. Os dados mostram que os estados com mais mesários em 2016 foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O serviço prestado pelo mesário não gera remuneração, mas dá direito a alguns benefícios, como, por exemplo, dois dias de folga para cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral. E hoje converso com o Marcelo Souto Maior, coordenador de Planejamento, Estratégia e Gestão do Tribunal Regional Eleitoral do DF, sobre mesários voluntários. Marcelo, a primeira coisa que eu queria saber, qual é a importância do mesário nas eleições? Bem, o mesário tem o papel de fazer as eleições acontecerem, porque ele é o cara que está na ponta, o pessoal que trabalha para a gente no dia das eleições e participa ativamente do procedimento. Ele recebe o eleitor na sessão eleitoral, ele adota os procedimentos para os quais ele é treinado a fazer. Então, ele tem uma participação muito relevante, importante e crucial para que as eleições sejam realizadas de forma bastante limpa, vamos dizer assim. Agora, você disse que o mesário é treinado, né? Também é importante que o mesário receba esse treinamento antes pelos tribunais regionais eleitorais para poder cumprir seu papel com eficiência ali no dia da eleição. Fundamental, principalmente aqueles mesários que, pela primeira vez, estão colaborando conosco. Nós temos, vemos aí de várias eleições, os mesários com mais experiência, claro, tem alguma facilidade a mais do que os mesários novatos, mas nós sempre fazemos treinamento, até porque, depois de alguns anos, pode-se esquecer, né? Como é que era mesmo o procedimento e tal, então a gente sempre relembra. E, além disso, também sempre existe uma novidade, o TSE baixa alguma resolução com alguma novidade e a gente precisa treiná-los para que eles saibam agir em qualquer situação que aconteça na sessão eleitoral. Bom, e o eleitor que quer ser mesário voluntário nas eleições de outubro, como que ele deve fazer? Bom, ou ele procura, entra no site do TSE, do TRE, e se cadastra como mesário voluntário, ou procura um cartório eleitoral. Acho que de casa é mais fácil, né? No site mesmo ele consegue colocar, cadastrar os seus dados ali e atuar como mesário voluntário. E, Marcelo, quais são os benefícios para quem trabalha como mesário? Bom, os mesários convocados e voluntários, né? Eles têm o benefício de receberem dois dias de folga para cada dia trabalhado. A lei concede esse benefício. Então, para eles é interessante, porque além dos dias das eleições, especificamente, eles também têm dois dias por terem sido convocados para o dia do treinamento. Então, acredito, o maior interesse, além da vontade de colaborar, seria o maior interesse dos mesários. Falando sobre mesário voluntário, também é importante ressaltar que nem todo mundo pode ser mesário. Tem alguns impedimentos. Existem alguns impedimentos elencados no Código Eleitoral, como parentesco com candidatos e também membro de diretório político, partidário, enfim. Tem alguns impedimentos lá que devem ser observados para o mesário quando for convocado ou quando se voluntariar para trabalhar. Agora, o eleitor que se inscreveu para ser mesário voluntário e que, de repente, descobriu que não vai poder mais trabalhar no dia da eleição, teve algum impedimento. O que ele deve fazer? Ele tem que fazer um requerimento ao juiz eleitoral, explicando as razões pelas quais ele não vai poder comparecer ao trabalho. Mas não existe diferença entre o voluntário e o convocado. Todos os mesários, os eleitores, na verdade, são convocados para atuar nas eleições e a obrigatoriedade é para os dois casos. É porque muitos deles pensam que, por serem voluntários, eles imaginam que, ah, eu sou voluntário, então não vou querer porque apareceu uma viagem para mim, enfim, qualquer coisa. Eu vou descadastrar lá. Não é assim que funciona. O momento é que ele é cadastrado no sistema, ele vai ser intimado pelo juiz eleitoral e aí sim ele já gerou obrigatoriedade. Ele não tem como voltar atrás por si só. Ele vai ter que requerer o juiz e aí vai ficar a cargo do juiz. Se o juiz entender razoável o pleito dele, uma viagem a trabalho, o juiz entender que isso é motivo suficiente para que ele não atue nas eleições, ele pode conseguir a dispensa. Agora, independentemente de ser voluntário ou convocado, o mesário não pode faltar, simplesmente faltar no dia das eleições. Não pode faltar. Se ele faltar, aí vai gerar um processo, vai tramitar um processo em que vão ser verificadas as situações, o que aconteceu, e ele pode ser punido com multa, com suspensão do trabalho, enfim. Aí vai ser arbitrado pelo juiz eleitoral, mas vai ter um processo que vai tramitar. Ok, Marcelo, muito obrigado pelas informações. O Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhem nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. A gente volta na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto